Boa noite, gente! A paz do Senhor para todos. Vou estar dando um tempinho aí para algumas pessoas entrarem. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e agradecida ao Senhor por esse benefício. Vou dar um tempinho aí, cinco minutinhos para o pessoal poder entrar, para a gente poder estar iniciando a transmissão, ok? Quero agradecer, deixa eu agradecer aqui algumas pessoas que estiveram comigo na última live. Foi muito bom a presença de vocês. Quero agradecer àqueles que compartilharam informações, quero agradecer àqueles que compartilharam os vídeos, né? Compartilharam o vídeo. Muito obrigado a quem tem assistido as minhas postagens, tem curtido, tem compartilhado. Quero ser grato ao Senhor por isso, né? E dizer que tudo isso que está sendo feito é para a glória do Senhor. Boa noite, Tamiris! É verdade! Nossa, quanto tempo! Tem que dar um pulo aí em Bangu, né? Agora fica mais difícil, porque eu estou mais longe do que antes. Beijo para você, beijo para o seu filho. Joyce Gama, paz, minha amada! Sejam todos bem-vindos. Quero pedir que você que estiver online compartilhe essa live com os seus amigos, né? Para que mais pessoas sejam alcançadas por essa live. Fiquem à vontade. Tá? Deixa eu... Vou dar aqui... São 22h12. Quando for 22h15, a gente começa orando. Beleza? Continuar dando boa noite aí para quem chegou. Boa noite! A paz do Senhor para vocês! Para quem não me conhece, né? Quem está compartilhando aí a live. Meu nome é Ana Carolina. Mais conhecida como Carol. É mais fácil, né? De gravar. E Deus tem colocado no meu coração o projeto de ganhar almas para o reino através de administrações online, através de administrações em igrejas. Deus tem me dado essa graça, né? Porque nós não merecemos, mas ainda assim o Senhor nos escolhe todos os dias. Oi, dona Sandra! Como é que a senhora está? Tudo bem? Boa noite para a senhora! Ó, dona Sandra é lá de Angra. É um pouquinho depois de Angra, né? Porque eu não lembro o nome do lugar, mas é um pouquinho depois. Oi, Aline! A paz, sua linda! Seja bem-vinda! Vamos adorar! Quero pedir também a quem for entrando, pegue a sua Bíblia, né? Porque, como vocês sabem, a gente vai ter um momento de palavra. É importante que vocês acompanhem na Bíblia. Pra quem não tiver, bota aí na internet, que você vai achar. Bota a Bíblia aí. Independente da tradução, no seu celular. Iandara, meu amor! Saudade! Vamos lá! Falta um minutinho. Reforçar a ideia de compartilhar, se você puder. Tá? A gente hoje vai falar sobre um tema que é muito importante. Vamos falar sobre a palavra, sobre a pronúncia, sobre as coisas que a gente tem vontade de falar, ou as coisas que a gente deveria falar e não fala, e as coisas que a gente não deveria e fala. É um assunto muito importante pras nossas vidas, porque a palavra tem trazido grandes estragos, né? E a falta da palavra também tem deixado de gerar vidas. Amém? Aleluia! Glória ao nome do Senhor! Vamos iniciar orando? Querido Deus, amado Pai, Senhor, diante da Tua presença, nós nos colocamos agora. Deus, e Te pedimos que a Tua presença se faça nesse lugar. Pai, eu quero Te pedir por cada pessoa, Deus, que está em casa nesse momento, assistindo a essa transmissão. Deus, que todo agir do inimigo, Deus, que todo julgo, Deus, que tudo aquilo que não provém do Senhor, Deus, caia por terra. Deus, alcança as famílias, alcança, Senhor, a cada representante nessa hora, para que o Teu nome, Deus, seja glorificado. Toma as nossas mentes, o nosso coração, e principalmente a nossa alma cativa ao Senhor, que pelo poder da Tua palavra, o Senhor possa nos transformar, nos vivificar, Deus, para que o Teu nome seja exaltado. Fica conosco nesse período, seja o Senhor exaltado, seja o Senhor glorificado. Em nome de Jesus, nós oramos e Te pedimos. Amém. Vamos cantar um louvor ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e Ele é digno de toda glória. Então, eu peço para você, que onde você estiver, se você puder, separe esse momento para Ele. Amém? Vamos adorar ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aleluia. Vamos cantar a Ele? Ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Diga isso a Ele Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores Pois Tu és altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus Com meu viver Cantarei, contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos Pois por Tuas mãos Foram criados Terra, céu e mar E todo o ser Que neles há Toda terra celebra a Ti, Jesus Com cantar Com cantidade de júbio Pois Tu és O Deus que amou Senhor, queremos bem dizer ao teu nome Jesus esteja exaltado nesse lugar Adora a ele, querido, adora a ele Porque ele é digno de exaltação Porque ele é digno de louvor Comece já a fazer a menção da santidade dele Comece já a pedir a ele A glória dele pra sua vida Porque a glória dele é que transforma A glória dele é que renova É a glória dele que nos faz ser melhor Pai, mais uma vez, Senhor, a ti Eu te peço, Deus, que tu possa, Deus, nesse momento Tomar, ó Deus, tudo em tuas mãos E nesse momento, Senhor, que vai ser ministrada a tua palavra Pai, fala o que os teus servos ouvem A tua graça, Deus, possa nos envolver nessa noite E seja o teu nome exaltado, Jesus Seja o teu nome exaltado Aleluia Com crático de júbilo Pois tu és O Deus que adorou Pra sempre seja exaltado, Jesus Aleluia Glória ao nome do Senhor Aleluia Uma vez mais A paz do Senhor pra você que chegou Pega a sua Bíblia Aleluia Tamo junto, Davi Uh, amo vocês Glória a Deus Vamos lá Sem mais delongas Porque da outra vez o vídeo ficou um pouquinho comprido E eu já quero ser bem mais objetiva Então vamos lá Pega a sua Bíblia comigo E abra aí no livro de Tiago Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu esqueci de perguntar Se vocês que estão aí, vocês estão me ouvindo Dá um ok pra mim, por favor Quem tá me ouvindo bem aí Se de repente A música não tá mais alta do que a minha voz Não está mais alta do que a minha voz Quem puder Dá um ok pra mim aí Paz do Senhor Fátima Seja bem-vinda Estão todos me ouvindo bem? Porque daqui eu não tenho como saber Se vocês estão me ouvindo Tá bem? Então Ok Ok Deixa eu passar aqui Vou passar aqui Tá muito alto Vamos lá Tiago Tiago capítulo 4 Vamos lá Tiago no capítulo 4 A partir do versículo 1 Até o 3 Tiago capítulo 4 No versículo 1 Ao versículo 3 Vamos lá Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui Tá me incomodando um pouquinho Bora Agora é dado o momento Toda atenção à palavra do Senhor Porque Como eu sempre falo Do culto inteiro O mais importante É a hora da palavra Porque só a palavra nos transforma E a palavra nos liberta Vamos lá Tiago capítulo 4 No versículo 1 Versículo 3 Vamos ler Está escrito assim Por texto Por texto Por título do texto Está escrito assim A origem das contendas De onde se não dos prazeres De onde se não dos prazeres Que militam na vossa carne Cobiçais e nada Eu quero focar nisso Eu quero focar nisso Aqui Viveis a lutar E a fazer guerras Nada atendes Porque não pedis Também o 3 Pedis E não recebeis Porque pedis Mal Para esvanjardes em vossos prazeres Tiago Ele vai falar acerca De algumas atitudes Que nós cristãos Por costume Por religiosidade Tendemos a fazer Tendemos a ter E Tiago vai começar a relatar Sobre diversas coisas E no capítulo 3 Ele vai falar acerca da língua Ele vai falar acerca Do poder que a palavra tem E a gente sabe Que a palavra Ela é Totalmente direcionada A alguém Sendo ela boa Ou sendo ela ruim Tiago sendo Meio irmão de Jesus Ele não vai se abster De servir ao mestre Nosso problema Às vezes É querer ser mais Do que aquilo Que a gente fala É querer ser mais Do que aquilo Que a gente pode Confirmar Vamos dizer assim E aí No capítulo 4 Ele vai dizer Da origem das guerras Da origem das contendas E fica para nós Assim Já de primeira O seguinte Existe um ditado popular Que diz que Quando um não quer Dois não brigam E aí você vai dizer assim Tá, mas o que você está querendo dizer com isso? Porque eu quero dizer o seguinte Tem guerras na nossa vida Que a gente provoca Pelo simples fato De Ao invés de deixar A pessoa que começou a falar Falando Enfim O que ela quiser E a gente Se abster disso E pedir a Deus graça Para não responder Só que a gente quer responder A gente quer Corresponder Com a ofensa De repente Que alguém nos faz E esse é o grande problema É isso que Tiago Vai começar a falar Que Não é porque Alguém me fala Alguma coisa Que eu tenho que responder Necessariamente A gente sabe Que a nossa vida Ela é Ela é Rodeada De diversas Diversas situações E nem sempre A gente vai agradar A todo mundo Né? O próprio Jesus Vai dizer Que se você Agrada a Deus Você aborrece ao diabo E vice-versa Né? Se você Aborrece ao diabo Você agrada a Deus E assim é Na nossa vida Jesus Ele passa Por várias cidades Faz milagres Em diversas cidades Porém No final de carreira Ele vai ser crucificado Porque pra alguns Aquilo era um absurdo Pra alguns Aquilo não valia de nada E Jesus Sendo Jesus Sendo Deus Sendo filho de Deus Ele não vai agradar a todos E a palavra pra nós Hoje é essa Nem sempre Eu e você Vamos conseguir Agradar a todos Só que De todos Os que nós temos Agradar o principal É Deus E aí Eu Eu Fui pesquisar Algumas coisas A etimologia Da palavra Palavra De onde vem O original Da palavra A palavra A palavra Palavra Vamos dizer assim Ela é uma mistura De algumas De algumas Línguas Só que a mais A mais conhecida Ela vem do latim Né? Que é igual A parábola E essa parábola Vem do grego O grego Que é Para Ao lado E Baleim Né? Ou baleim Não sei Que significa Atirar Ou jogar Ou seja A palavra Na sua origem Significa Atirar algo Jogar algo Só que O que nós temos jogado? O que nós temos semeado? O que nós temos falado? Porque Com o sentido da palavra A gente joga coisas E Aonde nós temos jogado? E de que forma Nós temos jogado? Essa é a grande questão Isso que a gente tem que parar Para analisar hoje E como Título Dessa ministração A sua palavra tem poder Para amaldiçoar Ou para abençoar Jesus Nos seus evangelhos Né? Mateus Marcos Lucas João Vocês A gente acompanha Diversos milagres Que Jesus fez E em sua maioria Jesus só falava Ele acalma a tempestade Falando Ele Cura Uma jovem Dizendo Talita cume Ou seja A menina levanta-te Ele em momento nenhum Dá a mão para ela Ele levanta Através da palavra Um centurião Chega até Jesus E diz Somente uma palavra Se eu liberar O meu servo Vai ser curado E Enfim Lázaro Ele diz Lázaro Vem para fora Ou seja Sai Uma ordem Palavra de ordem Ele em momento nenhum Entra no túmulo E segura Lázaro Não Apenas que a palavra Ele ressuscita Ele cura endemoniados Manda Aqueles Os dois endemoniados Gadarenos Que os demônios Entrassem nos portos Com uma palavra Enfim Diversas Diversas situações Nós vemos que Jesus Vai apenas dar uma palavra O próprio livro de João O evangelho de João Vai nos dizer Acerca de Que No princípio Era o verbo E o verbo Era Deus A gente vai ver Aquela passagem de João Lá no capítulo 1 Por que ele fala isso? Porque lá no início Da criação do mundo Deus não precisou Usar Tática nenhuma Deus não precisou Usar internet Deus não precisou Ler nenhum livro Por ele ser soberano E pelo poder da palavra Todas as coisas ele criou E Aí você vai falar assim Por que eu estou dando Essa volta toda? Por que a Carol está falando disso? Está chato? Está monótono? Por que? Gente O próprio Jesus vai nos dizer Que Nós faríamos obras maiores Que a dele No sentido de De obras ministeriais Porque Jesus teve menos tempo Na terra do que nós Né? Em determinadas Ocasiões Por que eu não estou falando isso? Às vezes Indo na nossa casa Existem situações Que acontecem E cara Basta Uma palavra minha Para que aquela situação Mude É claro que Nem sempre Nem sempre Vai ser da forma que eu quero E no tempo que eu quero Mas se eu começo A determinar na minha vida E por exemplo A gente tem várias pessoas A gente tem Mães Pais Temos esposas E maridos Se eu começar a determinar Na minha vida Que o meu casamento Vai ser abençoado Que os meus filhos Vão ser libertos Que os meus irmãos Vão ser libertos Que a minha família Vai ser liberta Que o lugar Onde eu vivo Vai conhecer Jesus Através da minha vida Isso começa a acontecer Isso começa a determinar O próprio Tiago vai dizer Que a língua É um órgão tão pequeno Que é capaz de incendiar Toda uma floresta Por que ele está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer isso Que na sua língua Existe fogo E que fogo é esse? Você que vai determinar Como eu bem disse no início Se a gente serve a Deus Aborrece ao diabo E se a gente serve ao diabo A gente aborrece a Deus A grande questão é saber Onde eu tenho me posicionado O que eu tenho feito Qual tem sido a minha direção Diante de Deus O que eu tenho feito Para abençoar a minha família Ou será que eu tenho sido usado Para amaldiçoar Às vezes a gente se coloca Em situações piores A gente se coloca como Pessoas piores do que ímpios Ainda mais no crente O crente tem mania De achar que está sempre certo E não é dessa forma Não é porque você é cristão Não é porque você Serve a Cristo Que você tem que fazer A pessoa descer Jesus descer Gual abaixo Não é dessa forma A sua palavra tem o poder De determinar Se existe vida ou morte E não é pelo enfado De palavras Mas sim também Pelas suas atitudes Isso eu tenho aprendido Eu tenho aprendido A viver isso Eu tenho precisado Aprender isso Eu preciso aprender isso E todos nós Precisamos aprender E esse evangelho Que tem sido pregado De doutrinas loucas Que a gente tem visto Porque é bem verdade Que a gente tem visto Umas coisas absurdas Só que de certa forma Tem sido canal Para algumas coisas bem legais Porque assim Você chega em determinadas igrejas E eles fazem tipo reza Determina isso Determina aquilo Vai, pede a Deus Pede a Deus Pede a Deus Pede a Deus E a fé daquela pessoa É tanta Que aquilo acaba acontecendo Né Só que A gente precisa entender Que a nossa vida Ela precisa Ser transformada Para um propósito maior A gente precisa parar De De Determinar coisas tão pequenas Jesus não nos chamou Para ter o carro do ano Jesus não nos chamou Para ter uma casa linda Jesus não nos chamou Para ter o melhor emprego Do bairro Jesus não nos chamou Para nada disso Jesus não nos chamou Para tocar muito bem Jesus não nos chamou Para dançarmos muito bem Jesus não chamou A gente Jesus não chamou A gente para nada disso Jesus chamou A gente Jesus nos chamou Para profetizar vida Jesus nos chamou Para ganhar vidas Através da palavra Jesus não precisava Fazer muita coisa Ele passou por Mateus E disse Me segue Ele passou por Pedro E disse Vem que eu vou te fazer Pescador de homens Ele não precisou De táticas absurdas De nada Ele só precisou Do poder da palavra O que eu quero te dizer Você tem poder Para profetizar Na sua vida Na sua vida Na vida dos outros E a gente vai ver Que Tiago Ele vai falar Aqui no versículo Eu quero Deixa eu Botar aqui Ó Versículo 3 Pedis e não recebes Porque pedis mal Para esbanjares Esbanjardes Em vossos prazeres O que Tiago Está querendo dizer Aqui é o seguinte Você Não pode pedir Uma coisa Só para você Porque aquilo Que estiver Sobre a sua vida Vai recair Sobre a vida Automaticamente Do outro Mesmo que você Não queira Porque por exemplo Se eu sou Uma pessoa feliz Automaticamente Quem vai estar Do meu lado Também vai ser feliz Então se de repente Eu peço a Deus Um carro Esse carro Ele tem que ser Para abençoar Outras vidas Ontem eu vi Uma cena Que me entristeceu Muito Eu fui a um culto Ontem E aqui Onde a gente mora É muito ruim de condução E nós estávamos No ponto O culto acabou Cerca de Às 10 horas da noite Mais ou menos E nós estávamos No ponto Eu, Leandro E mais uma senhora Que era a obreira Dessa igreja E passaram Diversas pessoas Por nós De carro E nenhuma delas Nos deu carona Eu não sei Por que eu estou falando Isso aqui Porque não sei Não era nem Esse o objetivo Mas o que eu quero Te dizer é Aquilo que Deus te der Aquilo que você conquistar Pelo poder da palavra De Deus Divida Divida com outras pessoas Porque Deus não vai te dar Só pra você Ele vai te dar Pra você Para você Dividir com outras pessoas Então de repente Ainda não aconteceu Nada na sua vida Porque você não pediu A Deus Você não fez como Ana Porque Ana Ela não tinha filhos Mas quando ela pede Pra Jesus um filho Quando ela pede Pra Deus um filho A primeira coisa Que ela diz é Assim que esse menino nascer Assim que o Senhor Me der essa criança Eu vou oferecer a ti Pra que ele te sirva Então a gente precisa entender Que aquilo que a gente Profetiza pra nós Não é pra nós É pra outras vidas A gente precisa parar De viver esse evangelho Egoísta Que tem sido vivido aí Né Porque o rei Está voltando E ele vai pedir Conta das nossas ações E como Jesus falou Ele Como Jesus nos disse É A gente está aqui Pra frutificar A gente está aqui Pra ser rama A gente está aqui Pra ser Vida na vida de alguém E a nossa boca Não pode sair Água doce E água amarga Ao mesmo tempo Então Pra nós Fica essa reflexão Hoje É Você que ainda não conhece Jesus Ou você que está Afastado do caminho Do Senhor Peça a ele Pra que ele Possa te aceitar De novo no reino dele Peça a ele Pra que você possa Viver de novo A experiência De estar junto dele Sabe Porque Não existe Outro caminho melhor O que você está Vivendo hoje De repente Por uma palavra Que você falou De repente Por uma coisa Que você fez O Senhor Ele te perdoa hoje E ele te diz Pra você começar A profetizar bênção Na sua vida Pra que você seja Uma bênção Em outras vidas também Pra que a palavra dele Possa vivificar A sua vida É Se de repente Hoje Alguém lançou Uma maldição Sobre você Se de repente Hoje Alguém Diz que você Não tem valor Entenda Que pela palavra Você É sim Filho de Deus Que pelo poder Da palavra Você Vai ter a vida De Deus Que pelo poder Da palavra Sua família Vai ser liberta Sua casa Vai ser liberta A sua família Sua casa Nunca mais Vai ser conhecida Como casa Como casa De maldição E sim Como casa De bênção Mas você Precisa Profetizar isso Você precisa Determinar isso Na sua vida Você precisa Dizer isso Pra Deus Senhor Eu não aceito Mais viver Dessa forma Deus Eu não aceito Mais que a minha Casa esteja Desmoronando Em cima Da minha cabeça E eu não tenha Como agir Peça a Deus Peça a Deus Uma direção Peça ao Senhor Uma palavra Peça ao Senhor Pra que você Pra que a sua palavra Possa gerar vida Pra que a sua palavra Possa fazer Realmente Coisas Que surgiram Amém E assim também Nós sabemos que Ezequiel Pelo poder da palavra Ezequiel Era um homem Como nós E Deus Vai perguntar pra ele Você acredita Que o vale Que esse vale Possa reviver Ezequiel vai dizer Senhor Tu sabes Porém era necessário Que Ezequiel Tomasse uma atitude De profetizar Então de repente Hoje o que falta Pra você é Profetiza sobre a coisa Determina na tua vida Bençãos de Deus Mas as bençãos espirituais Porque buscando o reino Vem outras coisas A nossa prioridade Tem que ser o reino A nossa prioridade Tem que ser o céu Crente hoje Não pensa mais em céu Crente hoje Tá tão agarrado Com as coisas do mundo Que só pensam em aqui Tudo 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 Na nossa vida Gera E em torno De Tem gerado Tem se gerado Em torno De coisas mundanas Em coisas aqui Ei Você é um cidadão Do céu Então a tua mente Não pode estar na terra A tua mente Tem que estar No céu Então Pense nas coisas do alto Profetize Nas coisas do alto Profetize Através das coisas do alto Que aqui na terra O Senhor vai cuidar Amém E vamos orar Essa é a palavra Que o Senhor tem pra nós Nessa noite E eu queria que Onde você estivesse Você pudesse ouvir Essa música É uma música Que eu particularmente Eu gosto muito E ela fala Sobre exatamente A questão do vento Né Ela fala exatamente Sobre a questão Da gente profetizar A vida sobre nós Da gente profetizar A vida sobre o vale Eu quero Falar pra você Que Esse vale Que você passa hoje De repente Essa situação Que você se encontra Nessa noite Pelo poder Da sua palavra Pelo poder Daquilo que você Profetizar Passa Vai mudar Hoje De situação Mas não é pra que Você se glorie Não é pra que você Diga que foi você Que profetizou E aconteceu Não Mas é pra que O nome do Senhor Seja honrado Pra que o nome do Senhor Seja glorificado Na sua vida Amém Nós vamos Eu queria pedir pra você Orar Agora junto comigo E que você Pudesse se entregar Na mão do Senhor Agora Todos aqueles Que de repente Você Não Não acredita mais De repente Você até hoje Já falou Já brigou Já esperneou Mas hoje Você vai sair Dessa live Com a sua esperança Renovada De que pelo poder Da palavra Do Senhor Essa situação Muda hoje Esse demônio Que tem agido No seu casamento Essa Esse Esse mal Que tem agido Dentro da sua família Cai por terra hoje Pelo poder Pelo poder Da sua palavra Então se você Puder Levante as suas mãos Onde você estiver Comece a profetizar Dentro da sua casa Eu repreendo agora Todo espírito De apostasia Apostasia espiritual De repente Você até o dia de hoje Estava desanimado De repente Você hoje Que não queria mais Saber dos seus filhos Eu tenho uma palavra Que está a você Nessa noite Da parte do Senhor Profetiza Comece a profetizar Vida Sobre a sua vida E esse mal Que até hoje Estava dentro Do teu lar Cai por terra Esse mal Que até hoje Assolava a tua vida Assolava o teu ministério Assolava a tua igreja Onde você congrega Cai por terra Hoje Então eu te convido A orar comigo Nessa hora Vamos orar o Senhor Deus Em nome de Jesus Nós te agradecemos Ó Deus Pela tua palavra Senhor Nós te agradecemos Ó Deus Porque o Senhor É um Deus bom Deus Nós te agradecemos Porque tu és um Deus Senhor Que faz resplandecer A tua luz Sobre nós Então Senhor Nessa hora Eu quero te pedir Que aonde tiver Sua escuridão Deus Que aonde tiver tristeza Deus Que aonde tiver Senhor Amado Friesa Pai Seja aquecido agora Vai pelo poder Que há no teu nome Deus A tua palavra nos diz Senhor Que se nós profetizássemos Ó Deus A ver minha vida Mas porque da nossa volta Procese sim Saídas pra vida Deus Nós acreditamos No verbo Nós acreditamos No Deus Nós acreditamos No Deus Que se haja E tudo se formou Então Senhor Pelo poder da tua palavra Nós queremos profetizar Nós queremos profetizar Nós queremos profetizar agora Haja vida Haja cura Haja transformação Haja Senhor Libertação Haja Senhor Salvação Porque Deus O teu propósito Nesse lugar Senhor Nessa live Deus é de gerar vida É Deus de gerar Reconciliação contigo Deus é de reatar Senhor A aliança que foi perdida Então Senhor Em nome de Jesus Aonde Deus Chegarei Essa mensagem Pai Aonde estiverem Se o pessoal Estão assistindo A esse vídeo Deus que haja vida Deus que haja vida Deus que haja vida Haja vida Deus esse casamento Que de repente Está destruído Pelo inimigo Deus de repente Angústia Bata em retirada Deus pelo poder Que há no teu nome Nós profetizamos isso Senhor Cura Deus que ressuscitou A Lázaro Ao quarto dia Pai Tu és o Deus Que traz a vida Deus então Toma os leis Dos hospitais Deus aonde quer Senhor que esteja Deus é uma pessoa Que conquiste Pai Nós acreditamos Na tua manifestação Pai Tamos pastores Desse Brasil Deus que os teus servos Se levantam com oportunidade Do teu nome Da força Da graça Dos líderes Diacos Dos obreiros Dos missionários Deus alcança Que a nossa vida Possa ser referência Para essa nação Cobre Deus As nossas crianças Cobre Senhor Os nossos jovens Os nossos velhos Pai Que haja Senhor Uma restauração Nessa nação Deus que a partir de hoje Deixemos Senhor De ser egoístas E comecemos Senhor A profetizar vida Senhor Para outras famílias Também Deus pelo vento Do teu espírito Começa a soprar Dos quatro cantos Dessa nação Deus da graça Nos dá Senhor Sabedoria Porque é verdade Que a tua vida É próxima Senhor E nós não queremos Nos achar Senhor Dormindo Obrigada Senhor Pela tua palavra E obrigada Pela tua graça Pelo teu amor Pelo teu favor Deus em nós Obrigado Senhor Por tudo que tu fez Obrigado pela tua morte Por nós Obrigado Senhor Por insistir em nossas vidas Mesmo nós sendo Senhor Tão teimosos Mesmo Senhor Nós não queremos Querendo Senhor Não fazer a tua vontade Ainda assim Só nos chama Todos os dias Muito obrigado Muito obrigado Senhor Nós rendemos louvores a ti Nós rendemos louvores a ti Aleluia Quando o vento Quando o vento Do Senhor soprar Tudo vai voltar ao lugar Então receba da graça Receba da glória Receba da cura Receba da manifestação Do poder de Deus Na sua vida E acredite Que a palavra Que a partir de hoje Você disser Vai gerar vida Em outras vidas Em o nome de Jesus Amém Eu deixo aqui A minha live Eu peço pra você Que compartilhe Eu peço que você Possa se inscrever No meu canal No Youtube Gente Carol Leandro Se inscreve lá Pra poder que esse vídeo Seja repercutido Pra outras vidas Pra que mais vidas Sejam alcançadas Pelo poder da palavra Do Senhor Amém Fiquem com Deus Durmam na paz Busquem mais ao Senhor Porque Jesus está voltando E Ele precisa Nos encontrar servindo Ele precisa Nos encontrar acordados Não sejamos como As servas nécias Mas sejamos como As prudentes Que tenhamos sempre Lamparina Acesa Pra quando o noivo chegar Amém Fiquem com Deus E até segunda-feira Se assim nos permitir o Senhor Beijo Fiquem na paz Tchau 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 Obrigado.